Senhora senadora, senadores, companheiros e companheiras. Senhora senadora Rosa de Freitas, antes de iniciar o meu pronunciamento, eu quero aqui fazer um registro em meu nome, em nome da senadora Sandra Braga, que já ocupou a tribuna mais cedo pela manhã, mas um registro importante relativo à presença neste plenário dos vereadores do município de Parintins, lá no estado do Amazonas. Parintins, a ilha Tupi na Barana, que o mundo inteiro conhece, aliás, eles são muito, senadora Rose, eles são muito pavulos. Pavulo é uma expressão que se usa para dizer que daquelas pessoas que são muito altruístas, orgulhosas, não diria metidas, mas muito seguras de si, porque Parintins tem, segundo eles, os parintinentes, a maior festa do mundo, que é a festa dos boi-bombás, o folclore do caprichoso e do garantido, não é, senador Raup? Porque, de fato, o mundo inteiro assiste, aliás, o Carnaval do Rio de Janeiro teve uma mudança, passou por um processo revolucionário, o Carnaval do Rio de Janeiro, a maior festa do Brasil, a partir do momento em que os artistas de Parintins, que eu acho que é a cidade que mais talento reúne, senadora Anamélia, por metro quadrado, Parintins, porque lá todo mundo é artista, por isso que a gente diz que é um povo muito pavulo. E aqui está presente conosco os vereadores Juliano Petro Velho, é Petro Velho mesmo, não é? É Petro Velho, o vereador Matheus Assayaghi, Rai Cardoso e Rio do Maia. Então, sejam todos bem-vindos aqui nessa visita ao Senado, certamente estão em Brasília tratando dos problemas de Parintins. Então, é muito bom tê-los aqui. Eu costumo dizer que, e não só na época do Festival Folclórico, que acontece no último final de semana do mês de junho, mas sempre dizer que Parintins é o nosso orgulho. Parintins é o orgulho não só do povo amazonense, mas do Brasil. E quem teve a oportunidade de conhecer a festa dos bois em Parintins, sabe? Como aquilo é uma obra de arte, porque é a mistura do Brasil que foi construído a partir da miscigenação. O que é o boi-bumbá? Porque lá no Maranhão nós temos o bumba-meu-boi e em Parintins nós temos o boi-bumbá. Pega a tradição do povo nordestino, que foi para a Amazônia brasileira, pega a tradição dos povos indígenas, lá não só da ilha Tupinabaranda, mas de toda a região amazônica do Brasil, e num espetáculo que é uma verdadeira ópera, é uma ópera, uma ópera, eles fazem essa disputa entre caprichoso e garantido lá no bumbódromo, porque tem sambódromo e lá é bumbódromo. E o mais bonito é que a galera, as pessoas que vão assistir, elas participam e conta pontos. Na escola de samba, só conta pontos os itens do boi. No bumbódromo e durante a festa de Parintins, conta pontos. Além dos itens, porque são itens, é uma história que é contada, conta pontos também a postura da galera, daqueles que estão nas arquibancadas, que têm uma participação direta. O garantido é o vermelho e o caprichoso é o azul. Nós temos o nosso boi, cada um, mas nós temos um que é o maior, que é o caprichoso e o garantido, que é a festa de Parintins. Então, sejam bem-vindos, senadora Sandra. Apenas para reiterar suas belas palavras com relação à nossa querida Parintins, uma cidade muito importante para o nosso estado, principalmente por essa questão cultural e importante para o Brasil, porque é um espetáculo, realmente, que todos nós, brasileiros, ficamos muito orgulhosos e pávolos com a beleza que é esse festival e o quanto isso representa para a nossa cultura brasileira. Quero dizer também que o festival é lindo, mas que o povo de Parintins também é muito importante, porque não só é inteligente e pávolo, mas é um povo carinhoso, um povo receptivo, que recebe o Brasil inteiro naquela ilha e dá uma demonstração de comportamento brasileiro que acolhe, como é o povo de Parintins. Então, parabéns aqui à presença dos nossos vereadores, que estão aqui representando esse povo, representando toda essa alegria de Parintins, e estão aqui, certamente, visitando essa casa, trazendo, nos brindando com todo esse talento de Parintins, mas também porque estão aqui trabalhando pelo povo de Parintins. Então, parabéns, sejam muito bem-vindos e parabéns também, senadora, pelas suas palavras referentes ao nosso, nossa ilha do Pinambarama. Obrigada. Muito obrigada, senadora Sandra. Obrigada. E eu acolho a parte, Vossa Excelência. E, de fato, tudo isso que nós estamos falando de Parintins, eu acho que ainda é muito pouco diante do que é Parintins. E só quem conhece a região amazônica sabe como que é difícil a vida, não é? E o município de Parintins tem algo assim que não é um município que tenha grandes produções, lá tem uma produção de gado grande, importante, mas a grande produção de Parintins é o talento da sua gente, não é? E isso exportar tecnologia nessa área de cultura, porque o Carnaval do Rio de Janeiro, senadora Lúcia Vânia, as alegorias eram todas as paradas. Hoje não, são alegorias vivas, são alegorias que interagem com a população e quem ensinou isso aos artistas cariocas, que é a cidade maravilhosa do Brasil, foram os artistas parintinenses, que são verdadeiros profissionais do mundo. Eles ficam um período preparando a festa de Parintins e, fora daquele período, vão para o Rio de Janeiro, vão São Paulo, para o mundo inteiro, para preparar outras festas, não é? Então, vereador Petro, vereador Matheus, Rai e Rildo, recebam e transmitam a toda aquela gente querida os nossos cumprimentos e, mais do que isso, os nossos reconhecimentos. Aqui estamos eu e Sandra Braga, as duas senadoras, mas tenho certeza que são as palavras também de Omar Aziz, nosso outro senador, e de Eduardo Braga, que é senador e hoje está lá no Ministério. Aliás, em breve, senadora Sandra, o senador Eduardo está preparando um encontro com a bancada da região norte, senador Valdir Raup, e em breve teremos notícias muito boas. Parintins também se prepare que notícias muito boas virão, mas isso é por conta do projeto que o ministro está desenvolvendo e em breve teremos, creio que, no início de abril, esse encontro com a bancada como um todo. Eu quero, feito isso, o registro, presidente, levantar um outro assunto que diz respeito também ao Estado do Amazonas. Mas quero chamar a atenção de vocês, vereadores de Parintins, dos senhores, porque há um outro problema semelhante com o município de Parintins e que nós já estamos procurando nos antecipar para que o povo de Parintins não viva a apreensão que estão, que pessoas estão vivendo lá em Barcelos. E eu me refiro ao fato, e tratei antes de ontem desse assunto aqui na tribuna, o fato de que há uma ordem, recentemente foi assinada uma ordem judicial, dando um prazo de 30 dias para que aproximadamente 700 famílias, em torno de 639 famílias residentes do município de Barcelos. O município de Barcelos, para quem não sabe, é um município localizado na região do Alto Rio Negro, o maior município em extensão territorial do Amazonas e, creio, não sei se peco, se erro, se falho, mas creio que não, o maior município do Brasil, é um município de Barcelos. A sua extensão territorial é maior do que muitos países da Europa, maior do que a França. Mas lá, a aeronáutica, já há algum tempo, entrou com uma ação de reintegração de posse de uma área muito próxima ao centro da cidade, ao centro de Barcelos, e uma área urbana. Eu já havia, já tinha tido conhecimento do problema. Estivemos, ainda quando o ministro era ministro Jobim, ministro da Defesa, estivemos no Ministério da Defesa, no comando da aeronáutica, tratando do assunto, no sentido de construir uma solução negociada para que essas 700 famílias que vivem em Barcelos não sejam obrigadas e não percam as suas casas. E ontem reunimos com o representante da Força Aérea e ele nos relatou, nos confirmou a intenção da aeronáutica de negociar, de buscar uma saída negociada. Ou seja, tratamos desse assunto numa reunião no dia de ontem e foi com muita satisfação que eu obtive essa confirmação de que não há interesse da Força Aérea brasileira, ou seja, da aeronáutica, por essa área em questão, apesar de existir a ação judicial. E o que eles querem é tão somente preservar a área no entorno das torres de comunicação do aeródromo, ou seja, do aeroporto que estão instaladas no local. Ou seja, a região onde vivem as famílias, repito, em torno de 700 famílias, não é mais de interesse da aeronáutica. Portanto, nós acreditamos que com essa decisão da aeronáutica podemos chegar a um acordo e esse acordo terá de ser feito no âmbito da justiça. O impasse jurídico, senhora presidente, foi criado porque a aeronáutica, como responsável em assegurar a área, foi obrigada, à época, a comunicar à Advogacia Geral da União a existência de famílias no terreno, no terreno da União. E, caso não fizesse isso, o próprio comando da aeronáutica poderia responder por crime de responsabilidade, porque uma vez que um agente público toma conhecimento de determinado fato, é obrigação deste agente público agir contra esse fato. Entretanto, foi-me explicado ontem que o comando, que desde 2003, há uma uma... entrou em vigência a lei 10.683, em 2003, e que por força do artigo 24D desta lei, a competência em relação aos aeródromos do Brasil passou da aeronáutica para a SAC, ou seja, para a Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República. Portanto, com essa troca de responsabilidades diante dessa nova realidade, eu acredito que seja plenamente possível chegarmos ao entendimento diante da decisão do juiz federal Ricardo Salles, a quem eu quero aqui, em relação a quem eu quero fazer um registro da sua justeza, da sua dedicação e da sua responsabilidade. Mas vamos solicitar a ele, a peça já está sendo elaborada, a Prefeitura de Barcelos também está ajudando nesse processo, no sentido de adiar essa solicitação de espaço da desocupação, visto que não é mais nem a aeronáutica que deva responder, e sim a SAC, a Secretaria de Aviação Civil, que é a quem responde, a quem... de quem pertence agora, a quem pertence essa área. E eu me refiro aqui, senhora presidente, essas famílias a que eu falei, elas estão localizadas nos bairros de Aparecida, Nazaré, São Francisco e Bairro da Paz. E dizer que posso falar que essas pessoas possam dormir com um pouco mais de tranquilidade, porque nós estamos trabalhando no problema e certamente chegaremos a um bom termo. Porque imagina, senador Raul, porque significa ter uma casa para morar, um lugar onde se alojar, alojar a sua família e ter recebido uma carta pedindo para desocupar aquela propriedade em 30 dias. Isso não é fácil, é difícil, mas eu quero tranquilizar a população daquele município de que, de fato, nós estamos buscando a saída, a saída será negociada. Eu irei ao estado do Amazonas esse final de semana, procurarei o juiz que deu o despacho, o doutor Ricardo Salles, para antecipar já. Porque se os dois lados têm interesse em resolver, não querem mais o conflito, tenho certeza absoluta que o juiz agirá dessa mesma forma. E eu me referi a Parintins, que Parintins poderá, vereador Petro, viver esse problema. E aqui, e esse problema se refere também a uma decisão judicial de liberação e reintegração de posse por parte da União de uma área de mais de 2 milhões de metros quadrados nos arredores da cidade, uma área que também foi ocupada pela população. Então, a Procuradoria da União no Amazonas, unidade, que é a unidade da AGU, atuou no caso, comprovou que o terreno foi doado pela Prefeitura local para a aeronáutica em 1982 e que há a presença de ocupantes na área, que estão morando ou explorando comercialmente o terreno, e que isso representaria riscos para as operações aéreas do aeroporto de Parintins, que também é a mesma situação de Barcelos. Portanto, a Procuradoria apresentou uma documentação provando que o terreno era da União e que estava ocupado por populares. É uma ação que está na Justiça, acho que, da mesma forma como acontece em Barcelos, não é um problema de má-fé, mas apenas uma necessidade da população e que, acompanhando o caso de Barcelos, nós já acompanharemos o caso de Parintins, para evitar que também naquele município moradores sejam despejados de suas casas. São pessoas humildes, pessoas simples, que não usam o terreno ou a área para qualquer tipo de especulação, mas estão somente para ter o seu abrigo, para ter a sua moradia. Era o que tinha que dizer, senhora presidente, e cumprimentar aqui, mais uma vez, a Casa, agradecer mais uma vez às senadoras, aos senadores, aos líderes partidários, ao presidente Renan, pela importante sessão que tivemos hoje pela manhã, a sessão em que nós votamos três projetos, três projetos que falam diretamente às necessidades e às reivindicações das mulheres. Então, é importante saber que, no domingo agora, comemoraremos mais um Dia Internacional da Mulher, dia 8, e que, desde o início do mês, nós estamos realizando muitas atividades. Senadora Rosa de Freitas, que preside a sessão, semana que vem deverá tomar posse, porque assim está indicada como para a presidência da Comissão Mixta de Orçamento, e para a gente, senadora Rosa de Freitas, V. Exª, não tem ideia, sim, do que representa. V. Exª, que já foi vice-presidente da Câmara dos Deputados, o que significa ter, pela primeira vez, uma mulher à frente da Comissão do Orçamento. Porque dizem que mulher é muito competente para dirigir comissão de direitos humanos, comissão de educação, mas que comissão de orçamento é uma comissão para homens, não, é uma comissão para mulheres também. E senadora Rosa de Freitas é talvez a maior militante, a maior militante da Comissão de Orçamento, da comissão. Eu me recordo muito que, quando era deputada federal, ela, ao lado da ex-deputada Laura Carneiro, eram as duas mais ardorosas, debatedoras, partícipes daquela comissão, batalhadoras e, muitas vezes, problemas de emendas não só individuais, mas emendas coletivas, de bancadas, e que tocavam diretamente a questão das mulheres, eram a elas que nós recorríamos e sempre com muita eficiência elas aprovaram. Mas, enfim, pela importância, senadora, desse fato de V. Exª ter sido indicada pelo PMDB para a presidência da comissão, nós estamos incluindo isso na agenda do mês de março das mulheres como um fato muito importante, porque estaremos todas lá, mesmo aquelas que não participam da comissão, mas estaremos lá para prestigiar e para dizer, é uma mulher, portanto, tem que valorizar muito as ações e os projetos da mulher dentro do Orçamento Geral da União. Muito obrigada.